Tá vendo, não? Meu Deus, velho. Dereck. Meu Deus. Você emagreceu 4 quilos, né? Agora, não? Vai, continua. Não tira, não, mãe. Ainda tem um tango lá dentro. Aí, saindo, filha. Tá vendo, não? Aí, tá saindo, mãe. De novo. Meu Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Opa. Tontem. 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 É muito bom. O que você não quer, né? Obrigado por assistir.